Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje como primeiro vídeo do canal, resolvi trazer o meu setup. Esse daqui é o meu setup atual e nos futuros meses aí eu pretendo fazer melhorias e tá trazendo aqui no canal também. Mas como primeiro vídeo, resolvi mostrar o meu setup como é que ele está nos dias de hoje. E cara, meu setup tá até bem, ele me supre perfeitamente, porém eu pretendo fazer alguns upgrade, como trocar o monitor, trocar o processador, mas isso eu vou falar ao decorrer do vídeo. E bom, eu não sei como é que vai ficar a qualidade do áudio, pois eu estou gravando com a câmera do meu celular e a qualidade dela não é tão boa e nem a do áudio também, mas é o que tá tendo e vamos lá. Começando aqui pela minha cadeira, uma poltrona que eu peguei da minha mãe, faz bastante tempo que tá comigo, tá até soltando aqui alguns pedaços e o pau aqui do braço dela tá meio que assim também, meio que desgastam, né? Faz bastante tempo, acho que uns dois anos que tá comigo, mas tá servindo, é o que a gente tem aqui como cadeira gamer. Passando aqui pra parte da minha mesa, vocês estão vendo que ela é bem grande, né? Porque é uma porta, ó, tá até aqui a marca da fechadura. A gente pegou uns paus que estavam lá no quintal, fizemos um pé improvisado aqui e pronto, botei o tampo aqui e já era. Eu não gosto muito dessa mesa porque ela é bastante espaçosa e acaba me prejudicando aqui, ó, na arrumação do meu quarto, que tá outro mousepad. A minha cama fica bem desencostada aqui na mesa e fica bem apertado e eu não curto muito isso, mas pra quem tem um quarto aí espaçoso, já vai uma dica, ó. Compre uma folha de porta que é baratinha e faz uma mesa que vai caber bastante coisa aí. Bom, e começando pelas partes dos periféricos, a gente tem aqui um teclado que é o Redragon Kala. É um teclado bom, tá? Ele tá custando hoje, eu acho, uns 300, 380 reais, porém, pra mim já não é tão bom assim. Por quê? Ó o estabilizador. Ó o barulho disso, cara, ele é Switch Altemoblue e, cara, nos primeiros meses foi tranquilo, mas depois do passar do tempo, isso foi me irritando, principalmente aqui na barra de espaço. Cara, isso dá uma dor de cabeça. Ele é RGB, tem vários, tem aquelas cores padrões da, de, olha, tem várias cores aqui padrões daquele soft da Redragon, né? Todo mundo conhece aí, quem já teve um teclado aí, o Redragon Kala, o Kumara, é tudo a mesma coisa. E, cara, eu comprei esse teclado aqui achando que ia utilizar esses números aqui, mas eu não uso pra nada, então eu prefiro um teclado que seja 60%. Isso iria me ajudar bastante a economizar espaço aqui durante as minhas lives, quando eu estou jogando, porque, cara, olha o tamanho disso. Fiquei enorme aqui, ó, como o mouse pad quase todo, então, quero logo trocar por um teclado 60%. E passando pro meu mouse, a gente tem aqui um M711, é um Redragon Cobra. Esse mouse é muito bom, véi, de verdade, ele é RGB, já tem com, já conta com sensor bacana aí, que dá pra você jogar nos seus jogos FPS, e você vai ter um bom desempenho com esse mouse aqui. Eu tenho ele há mais ou menos um ano e, tipo, não me arrependo de ter comprado ele, mas, claro, futuramente eu quero trocar por um mouse sem fio, que, né, vai ser melhor ainda. Aqui eu tenho um apoio de pulso pra mouse, que a BuPed me enviou, juntamente com esse mouse pad aqui, ó, desse que pede de feltro. Um desse que pede bom, tô querendo deixar meu setup mais minimalista, então, eles me enviaram isso aqui pra me fazer review, já fiz review lá no meu canal principal. Então, quem quiser ver, ó, vale a pena comprar esse desse que pede, custa baratinho, e é bom deixar seu setup minimalista, porém, né, não é bom pra jogos. Tô com ele aqui porque eu tava no vídeo, tava utilizando durante minhas lives, mas quando eu vou jogar alguma coisa do tipo, eu boto esse mouse pad aqui, ó. É um mouse pad aqui da Raizemold, mouse pad bom, ele é speed, e o deslizador mouse aqui nele é bom. Nunca tive problemas também com ele, eu tô com ele, eu acho que um ano também, comprei quando eu comprei o meu setup completo, e é um mouse pad bom, é um mouse pad bom. Bom, e passando aqui pela parte de fones, headsets, ó o que a gente tem. A gente vai ter um TGT, o TGT de IV, ele é RGB, tá, Rainbow, e a pichal que me enviou esse headset aqui, cara, nossa, eu fiquei muito feliz quando eles me enviaram esse headset. É um headset aqui, custa benefício, custa baratinho, R$60, R$70, e vai te entregar aqui um bom desempenho. Pra você que quer jogar, assistir séries, animes, ouvir música, é um headset bom, rapaziada, ó. Se você quer gastar pouco, tipo, não tá com um orçamento bom, pode comprar ele, eu vou deixar aí na descrição também, tá bom? É um headset bacana. E a gente também vai ter esse daqui, ó, o R6 da Asadis. Asadis me enviou recentemente esse headset, cara, que headset bom, de verdade, esse headset aqui, tô apaixonado. Qualidade de áudio dele é muito boa, alto pra caramba, ele vem aqui com essa daquizinha. Ele tem o equalizador aqui, que a gente pode estar, ó, ativando, desativando o equalizador, de acordo com o nosso gosto. Tem aqui o botão de aumentar o volume, baixar, montar o microfone. E o áudio do próprio headset. Tem um microfonezinho também aqui, ó. As Airpads dele são bem macias, aqui em cima também é macio. E ele tá sendo o meu headset principal. Tá custando R$185, eu vou deixar aí na descrição também. E você pode estar usando o meu cupom de desconto. Já como monitor, cara, eu preciso trocar de monitor urgentemente. Alô, pichau, quiser fazer a boa aí e me enviar um monitor bom, tô precisando. Olha esse monitor, rapaziada. Eu paguei R$150 nesse monitor aqui, usado, porque o meu outro principal tinha queimado. E ele é 60 Hz e, nossa, de verdade. É um monitor bem xixi lento, porém, o que tá tendo? Futuramente eu preciso fazer um preguiço desse monitor urgentemente, porque eu tenho um RTX 2060 e com esse monitor aqui, pelo amor de Deus, não dá, né? Ah, antes que eu me esqueça, também tem uma luminária ali que me ajuda. Olha a luminária que eu tenho, um abajur que eu peguei da minha mãe também. Que me ajuda a iluminar aqui o quarto e fazer as livezinhas pra vocês. Como microfone, a gente vai ter aqui um Kimo Pro. É um microfone muito bom, eu uso ele durante as lives. E ele é um microfone condensador. E, cara, não tenho o que reclamar. Ele suprime as necessidades, tá custando, acho que uns R$150, R$200. Você encontra ele aí nos sites e pode comprar sem medo, se você tá querendo começar a live stream ou até, sei lá, montar um podcast. Ele é bom. E ele tá aqui com esse braço articulado que eu comprei na Amazon. É um braço articulado bem genérico, bem xixi lento mesmo. Tá até enferrujando aqui, ó. E como webcam, a gente tem uma C920 da Logitech. Ela grava 1080p a 30fps e 720p a 60fps, se eu não me engano. É uma webcam de entrada, mas te entrega uma qualidade boa pelo preço que ela tá custando aí. Tô com ela há bastante tempo já e nunca me dou problemas. Bom, galera, e aqui está o meu PC Game. Esse PC Game é bem intermediário. Eu montei ele na Pichal na época da pandemia. Há um ano e meio atrás, vocês sabem como os preços estavam altos nessa época. Era um abriçudo você montar um PC Game nessa época, mas eu tava precisando urgentemente de um PC Game, então tive que correr o risco de comprar tudo com preço alto. E tá aqui o PC. Ele é bem de entrada mesmo. Ele tá aqui com a placa-mãe A320 da Asrock. É uma HDVR4. Como vocês podem ver, eu comprei na Pichal. O processador dele também é bem de entrada. É um Ryzen 3 200G. E as duas memórias ali que estão é da Team Group com a parceria Pichal. Vocês estão vendo ali a logozinha da Pichal. Eu sou um pouco fanboy da Pichal, né? Confesso. E elas estão rolando a 3200MHz, tá, rapaziada? Ali tem um M.2 da XPG, 256GB, também da Pichal. Ele é RGB. Aqui embaixo tem um SSD também normal, SATA, de 256GB. Adivinha? Pichal também. Aqui tá a placa de vídeo, a MSI GeForce RTX 2060. 6GB, ela não é super, é um modelo comum, normal. E a fonte é uma mansetana de 500 watts também da Pichal. Vocês estão vendo, né, rapaziada? Que a gente é meio que fanboy da Pichal. E o case, adivinha? É um mansetana também da Pichal. Ele é um, cara, que gabinete maravilhoso. Ele vem com quatro ventoinhas aqui pré-instaladas já. Porém, são o Raybon. O único ponto negativo dele é isso. Que poderia ser RGB, mas é um gabinete custo-benefício, né? Ali dentro vocês podem perceber que tá com sílica em gel pra, né, evitar a umidade. Mas é isso, rapaziada. O meu PC é bem de entrada mesmo, bem custo-benefício. Eu pretendo fazer alguns upgrade futuramente. Que é trocar o processador, botar um... Botar, sei lá, um Ryzen 5, Ryzen 7 aí pra ver se eu tenho um desempenho melhor. Pra casar perfeitamente com a minha RTX. Tenho que trocar a placa mãe também. Botar um outer cooler. E trocar esse monitor. Mas isso são os upgrades que a gente vai tá vendo aqui no canal futuramente. E, cara, se você tem alguma sugestão de vídeo aí, ó. Pode deixar nos comentários. Se você tem algum upgrade pra me fazer. Pode deixar nos comentários também. Que a gente vai tá tentando trazer aqui nos próximos vídeos aqui do canal. E é isso. Não liguem pra qualidade do vídeo. É meu primeiro vídeo. Eu sim prometo pra vocês que eu vou melhorar o meu setup ao máximo possível. Fechou? E é isso aí, ó. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque aí vai ter vídeo diariamente aqui. E é isso. Até a próxima. Fui.